E ó, pra você que utiliza bastante restaurante popular, a partir do ano que vem vão ter novos preços, tá? A mudança é pra priorizar o atendimento pra população de baixa renda ou em vulnerabilidade social. Tabata Portes tá de volta pra explicar pra gente agora como vai funcionar essa alteração. Tabata. Oi Sabrina, olha só, por conta do aumento expressivo no número de almoços servidos, só pra gente ter uma ideia, antes eram cerca de 400 almoços servidos e hoje passou pra 1.300 almoços, o valor vai mudar pras pessoas que utilizam então o restaurante popular. O valor vai mudar a partir do mês de março do próximo ano. As pessoas que não se enquadram nos critérios estabelecidos passarão a pagar 5 reais no café da manhã, 12 reais no almoço e 10 reais no jantar. Esse valor representa o preço de custo das refeições sem subsídio da Prefeitura. Continuam isentos, atenção, crianças até 6 anos de idade, pessoas em situação de rua que estejam cadastradas e que foram encaminhadas pelo Centro Pop e também as famílias inscritas no Cade Único com cadastro atualizado e renda per capita de até meio salário mínimo. Esse público tem direito à gratuidade. As famílias com renda per capita de meio a um salário mínimo continuarão, aliás, vão pagar 50 centavos no café da manhã, 1 real no almoço e no jantar, Para as famílias com renda per capita entre um salário mínimo e meio e um salário mínimo e meio, os preços serão de 2 reais para o café da manhã, 4 para o almoço ou 4 reais para o jantar. Já as famílias com renda de um salário mínimo e meio a dois salários mínimos e meio, os valores aplicados serão de 3 reais no café da manhã, 6 reais no almoço e 6 reais no jantar. 17% dos usuários dos restaurantes populares não se enquadram nesses públicos que eu falei, então, por conta disso, aumenta a demanda, aumenta o custo da prefeitura e foi necessário, então, segundo a Secretaria de Assistência Social, mudar os valores cobrados. A gente está aqui no restaurante popular no bairro Bucarém, a gente vê muitas pessoas almoçando nesse momento, então, realmente, a demanda aumentou muito nos últimos meses. Então, está aí. São essas as informações. Os valores vão aumentar a partir de março do próximo ano. Sabrina. Obrigada, Thabat. Uma pergunta rapidinha. Por acaso, está chovendo agora aí? Eu vi que você, há pouco, parecia, dava a impressão que estava chovendo. Está chovendo agora aí pela região do Bucarém, aí na área central de Joinville? Sabrina, uma chuvinha bem fininha, viu? Mas, assim, chove, para, chove, para. Por enquanto, está só enganando a gente. Abre o guarda-chuva, fecha o guarda-chuva, então, é essa situação. Joinville tem que ter um pouquinho de paciência, né? Obrigada, então, ao vivo, Thabataporte, trazendo as informações para a gente.